Olá, gente! Tudo bom? Hoje a gente vai conversar, enfim, sobre o descolamento ovular. Eu comentei com vocês em alguns vídeos anteriores e vocês não entenderam bem o que é que aconteceu. Sim, eu tive um risco muito grande de ter um aborto, mas foi descoberto o descolamento ovular, eu tratei e hoje não tenho mais. Então, hoje eu estou com 13 semanas. Na semana passada, com 12 semanas, eu fiz uma ultra, que é a TN, Transnucência no Cal. Eu vou vir gravar um vídeo para vocês do primeiro trimestre da gravidez, aí vou falar todas as novidades para vocês, tá? Ultra, medicação que a médica trocou, vacina, essas coisinhas todinhas eu vou gravar num vídeo à parte. Hoje eu vou falar só do descolamento ocular, vou mostrar para vocês em imagens na ultra o que é, como que é, o que eu senti, como é que foi, tudo nesse vídeo. Vamos lá, como eu falei para vocês, eu descobri o descolamento ovular com 6 semanas de gestação. Eu estava aqui em casa, eu vou contar a história desde o início, para quem não viu os últimos vídeos entender, tá? Eu estava aqui em casa, de manhã, eu senti uma cólica muito forte, como se fosse uma cólica menstrual mesmo, bem forte, assim, no pé da barriga. Aí eu deitei e ali eu fiquei deitada, sentindo aquela cólica, aquela cólica. E como eu estava bem no início da gestação, eu achei que aquilo era normal. Não me preocupei. Até que eu levantei e fui lá embaixo na casa. Quando eu desci, quando eu estava subindo de volta, eu senti um... Um negocinho quentinho, sabe? Sabe quando o sangue desce na menstruação? Então, essa sensação. Eu corri para o banheiro e sim, tinha descido um pouco de sangue. Não foi nada... Vocês me perguntam quantidade. Não foi muita coisa, sabe? Foi um tantinho de sujar a calcinha, tipo... Foi uma bolinha de sangue. Sangue, sangue vivo mesmo, bem vermelhinho. Não era borra, era sangue mesmo. Não via aquele sangue? Eu já falei assim, perdi o bebê. Subi, deitei. A cólica, depois que sangrou, parou. Tipo, a cólica veio antes do sangramento, depois que sangrou, parou a cólica. Não senti mais nada. Fiquei deitada na cama e eu pensei... Vou para o hospital. Eu estou perdendo o bebê. Arrumei minhas coisas, liguei para a minha prima. Fui para uma maternidade que tem que ir pertinho de casa. Cinco minutos de casa. Chegando lá, eu falei que estava com sangramento e estava sentindo cólica. Eu senti cólica e estava com sangramento. E nisso eu coloquei um absorvente. Fiquei observando. Sangue vermelho mesmo não desceu mais. Só desceu essa hora que eu falei para vocês. Depois ficou descendo uma borrinha de café. Como se fosse final de menstruação, sabe? Entrei na sala. Fui muito rápida, atendida. Entrei na sala. A médica fez um toque. Falou, seu útero está fechado e realmente você está com uma secreção. Não é sangue mais. O sangue que tinha que descer já desceu. E estava aquela borrinha marrom, né? Que foi o que saiu sujo na luva dela. Me encaminhou para uma ultra. E, gente, sabe aquela sensação assim, eu perdi meu bebê? Era essa a sensação. Era essa a sensação de eu perdi meu bebê. Deitei lá para fazer a ultra. Era transvaginal, né? Quando a obstetra, a médica lá, colocou o aparelho dentro de mim. A primeira coisa que ela foi procurar é o bebê. E é muito ruim que essas ultras de emergência, você não tem uma tela de computador para você. A médica virou a tela para ela e meio que ela olhou primeiro para depois me falar o que estava acontecendo. Primeiro ela olhou, viu se o bebê estava ali, se estava vivo. E depois que ela virou. Aí depois que ela viu isso tudo, ela foi e virou a tela para mim e falou assim, ali, o bebê está ali. Nossa, quando ela falou isso, foi um alívio gigantesco. O bebê estava lá. Ela, vamos tentar ouvir o batimento, mas eu não sei se a gente vai conseguir, porque está muito recente, né? Só tinha seis semanas. Ela tentou e ela conseguiu. Essa ultra, eu não tenho aqui, porque eu não peguei no hospital. Eles não me entregaram no dia, eu não voltei lá para pegar. Então, eu já fiz quatro ultras. Enfim, fiz a ultra, ela falou, olha só, o seu bebê está bem, está com batimento, mas o sangramento é devido a um descolamento ovular. Por que descolamento ovular? Porque com seis semanas você não tem placenta ainda, sabe? Então, quer dizer que o seu óvulo, que é onde fica o bebê, descolou do útero. E quando fala descolou, não é porque ele descolou, é porque tem sangue, tem coágulos de sangue entre o óvulo e a parede do útero. Isso faz com que o óvulo não cole no útero. E se ele não cola no útero, ele não passa nutrientes para o bebê. Então, se esse descolamento não for controlado, simplesmente o risco de aborto é enorme. Porque você não vai passar com o cliente para o bebê, o bebê não vai desenvolver, e você infelizmente vai perder o bebê. Qual foi a recomendação da médica? Gente, esse vídeo vai ficar grande, desculpa, mas assim, é para ajudar outras pessoas. Qual foi a orientação da médica? repouso absoluto e ultrogestã de 200mg de manhã e à noite, de 12 em 12 horas. Então, eu fiquei aplicando tal. Eu não tomei o ultrogestã nenhuma vez, porque o médico falou que tomar metade do remédio fica no organismo e não vai para de fato onde tem que ir. Ele falou que a melhor forma era inserindo mesmo na vagina. E isso também não me estaria enjoo, o que seria melhor. Então, eu fiquei tomando, quando eu falo tomar, é inserindo, tá? O ultrogestã de 12 em 12 horas de 200mg, tá? E isso no dia 10 de agosto, né? Eu estava com 6 semanas. Aí eu tinha uma ultramarcada para 7 semanas, que seria a minha primeira ultra para ver o bebê. A médica falou, não desmarca, vai, para a gente poder acompanhar e ver como é que está tudo. E essa ultra eu tenho aqui para mostrar para vocês. eu vou te mostrar para vocês o que é esse hematoma, o que é esse descolamento ovular. Veja lá, vocês estão vendo aqui, aqui a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, porque ele fica querendo focar no meu rosto. Aqui dentro tem o saquinho preto, que é onde está o bebê. Aqui fora o certo é ficar tudo assim, tá vendo? Branquinho. Aí vocês estão vendo que tem uma risca preta aqui em volta do saco de estacional? Isso aqui é o descolamento. Aqui vocês conseguem ver bem também, tá vendo? Todo esse preto, que tem para fora desse pretinho aqui, que é o saco, isso é o descolamento, que nada mais é sangue. Nesse aqui vocês vão conseguir ver também, o bebezinho, lá dentro do saco de estacional. E aqui fora, tá vendo? Toda essa cavidade escura aqui em volta do óvulo é descolamento. O que é esse descolamento? Esse descolamento é o sangue que está entre a parede uterina e o saco de estacional. E isso não pode ficar assim. Olha só como é que o meu descolamento era grande. O meu descolamento era de mais de 50% do saco de estacional. O que é muita coisa, gente. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Ó, tá vendo? O saco, isso aqui tudinho em volta era o descolamento. Isso aqui é com sete semanas e quatro dias. Cheguei lá pra fazer, né, a ultra super nervosa e tal. Normal. Aí fiz, ele falou, ó, o bebê tá bem, batimento, tá tudo ok. Mas você continua com descolamento. Tem que continuar com repouso e continuar com ultragestão. Essa ultra, como eu falei, com sete semanas e quatro dias. Aí ele mandou repetir a ultra com mais duas semanas. Foi quando eu repeti a ultra com nove semanas e seis dias. Lembrando que o descolamento começou com seis semanas, tá? Essa ultra de sete semanas, eu tava com mais de 50% de descolamento do saco de estacional. Aí eu fiz uma outra ultra com nove semanas e um dia. Não, nove semanas e seis dias. Que foi essa ultra aqui, ó. Olha só. Aqui o bebezinho. Vocês estão vendo? Aqui o descolamento já tinha diminuído. Mas ele ainda tava, tá vendo? Tava aqui assim, ó. Aqui é o descolamento, que é onde tá pretinho, fora do saco de estacional. Tá vendo? Aqui é o bebezinho. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês verem bem. O embrião. O saco de estacional. E aqui, ó. Tá vendo o descolamento? Ele tava menor já. Mas aí ele ainda estava aqui. Aí o médico, nessa ultra aqui, ele me falou que o meu descolamento tava por volta de 30%. Ele falou que já estava se recuperando. Porque ele já tava colando já, né? O corpo já estava absorvendo o sangue que tava aqui. Mas que era pra continuar de repouso. Porque ainda tinha um pouco de descolamento. Nada comparado com a ultra de sete semanas. Se vocês compararem as duas ultras aí, tem uma diferença bem grande. Então, nessa ultra aqui, de nove semanas e seis dias, eu estava com 30% de descolamento. Na de sete semanas, eu estava com mais de 50%. Então, diminuiu aí. Vamos botar aí. Mais de 50% ele não especificou quanto, né? Mais, pode ser 60%, pode ser tanta coisa. Mas ele não especificou. E, gente, enfim, chegamos nessa ultra aqui. Mas antes de chegar nessa ultra aqui, que é da semana passada, vamos conversar um pouquinho aqui, rapidinho. Da onde vem o descolamento? Por que ninguém fala de descolamento? Quantas mulheres têm descolamento? O que causa o descolamento? Então, não tem nada assim. Eu pesquisei muito, perguntei um médico. Ele falou que não tem nenhuma causa. Que é a culpa da mulher. Pode ser esforço físico, atividade muito pesada, mas eu não estava fazendo. Pode ser baixa de progesterona. Por isso que eles passam para tomar a progesterona. Por isso que muita gente tem a... É bom... Você que está vendo esse vídeo aqui, que não engravidou ainda, Quando você for na sua ginecologista, pede ela um check-up de exame para você ver como que está os seus hormônios, como que está a sua progesterona. Por quê? Se a sua progesterona estiver baixa, no que você engravida, você não consegue levar essa gravidez para frente porque a sua progesterona está muito baixa. E para essa gravidez evoluir, você precisa ali nas primeiras semanas de progesterona, entendeu? Então, por isso que eu tive que fazer a suplementação, porque provavelmente, eu acho que no meu caso, como eu não estava fazendo atividade física, eu não estava fazendo nada, no meu caso, era a baixa da progesterona e eu não tinha feito exame de hormônio, então eu não sabia. No meu caso, tá? Eu acho, não foi nenhuma afirmação do médico. O médico falou que acontece com muitas pessoas. Eu vou deixar um outro recado para vocês aqui. Grávida. Você descobriu que você está grávida? Grávida não menstrua. Coloca isso na cabeça de vocês. Grávida não menstrua. Grávida sangra. E sangra por algum motivo. Pode ser nada, pode ser só um sangramento de inidação, que é normal, quando o órgão está ali fixando no colo do útero, vai lá e sangra, uma coisa normal, como pode ser um descolamento ou alguma outra complicação. um descolamento de placenta para quem já está com, sei lá, 20 semanas, 26 semanas. Então, quando você sangrar, sempre que sangrar, não fica com essa neura na cabeça que a sua vózinha, a sua tia, alguém falou para você que é normal grávida menstruar. Grávida não menstrua. Eu sempre ouvi falar isso assim, ai, porque fulano ficou grávida e menstruou até o terceiro mês. Não, ela não menstruou. Ela estava com algum problema, ela estava provavelmente com descolamento, ela estava com alguma situação ali que fez ela sangrar. Grávida não menstrua, gente. Isso eu aprendi nessa gestação, que grávida não menstrua. Então, você está gestante, sangrou, procura um médico. Porque pode ser nada. Pode ser o processo da anidação, porque geralmente sangra mesmo. Em algumas mulheres, eu não tive sangramento de anidação, mas é super normal sangrar nas primeiras semanas por causa do processo ali do óvulo fixar ali na parede do útero. Isso pode romper algum vazinho e sangrar. Mas, menstruação não, gente. Ficou descendo borra marrom, ficou descendo sangue, mais de um dia, não é menstruação, tá? É sangramento. Então, eu queria deixar isso bem claro aqui, porque às vezes a gente fica assim, ah, mas fulano menstruou até o terceiro mês. Não. A sua fulaninha, amiga da prima da prima, não menstruou até o terceiro mês. Ela sangrou até o terceiro mês. E ela pode ter tido uma sorte de ter sangrado e não ter perdido. Mas como pode ter outras pessoas que podem não ter essa sorte e sangrar e perder o bebê? Eu, se não tivesse me cuidado, eu teria perdido o meu bebezinho aqui. Agora que eu sei que é um menininho, né? Vocês descobriam o domingo que é um menininho. Então, a gente tem que tomar um cuidado aí pra poder ver essas coisinhas. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha, o quê? A minha vitória, gente. O meu esforço, o meu repouso, a minha dedicação ali bonitinha. Serviu de alguma coisa? É chato fazer repouso? É chato. Não é legal. Tá? E vocês podem me perguntar aqui como que foi o meu repouso. Antes de mostrar o outro, eu vou falar pra vocês. Eu só levantava pra fazer xixi, né? Ir no banheiro, tomar banho. só. E fazer café da manhã, porque eu não cortei o café, tá? Eu bebo uma xicrinha de café da manhã e uma xicrinha de café da tarde. Não cortei 100%. Então, de manhã, como meu marido não tá em casa, eu levantava pra poder fazer o café, coar o café rapidinho. Botava a copa a ferver e sentava logo. E almoço, pedi quentinha. Aí eu levantava, colocava quentinha pra mim, pro meu filho. E à noite, quando meu marido tá em casa, ele me trazia tudo no sofá. Então, o máximo que eu pudesse ficar deitada, que como o médico diz, sentado, é a mesma coisa que em pé. Então, deitadinha, né? O máximo é assim, reclinada, nada de sentada, igual eu tô aqui agora. Então, eu evitava ficar sentada, só levantava mesmo pra fazer essas coisas assim, bem rápido, não demorava muito, meu banho era bem rápido. Eu lavava cabelo quando o Alex tava em casa. E é isso, muita água, 2 litros de água por dia, é o que eu bebia todos os dias. Eu tento continuar a beber, é difícil beber água, gente. Mas eu tô tentando beber 2 litros de água todo dia, todo dia. E o Trangestan, só, gente. Mais de nada, tá? Não fiz mais nada milagroso aí. Quando foi segunda, eu fui fazer a ultra de 12 semanas. Eu estava com 12 semanas e 5 dias, que foi o que o meu médico me indicou. Essa ultra de TN, você faz entre a semana 11ª, né? Que são 11 semanas, até a 13ª, 13 semanas. Ele falou que era pra fazer com 12, porque é o ideal. Então, eu fiz com 12, deu tudo ok, tá? Nenenzinho tem nada, ele fez a transmissência, ele me mostrou todos os... Gente, eu adoro aquele médico. Me mostrou todos os órgãos, ossinho nasal, não parava de mexer. Ai, gente, eu tô linda, eu tô linda, você não tem noção, não. Ai, meu Deus do céu, muito fofo. Vou mostrar pra vocês aqui agora. é porque essa ultra aqui é um bocadinho mais difícil de ver, porque o bebezinho já tá maior, né? Mas vocês vão conseguir ver a questão do descolamento. Olha, aqui está o bebezinho. Olha o tamanho, gente, ele tá enorme. E vocês estão vendo aqui, ó? Zero de descolamento, o saco gestacional todinho fixado na parede do útero. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo ver uma foto melhor. Aqui, ó. Olha. Aqui também dá pra ver ele super grandinho. Olha. Ai, nós o bebe, tá vendo? Olha. Todinho fixado na parede do útero. Então não pode ter manchinhas pretas aqui, igual tava nas outras úteras, entendeu? Então, ó, ai, gente, quando o médico falou esquece o descolamento, já foi. Vocês não têm noção como é que eu fiquei feliz. Olha isso daqui. Olha isso daqui. É o bebezinho de perfil, gente. Olha, dá pra ver o narizinho. Ó, meu Deus. É muito lindo. É muito fofo. Gente, dá pra ver a bolinha bonitinha no nariz. É muito gostoso. Então, gente, meu descolamento, se vocês fizerem as contas aí, durou o quê? Durou seis semanas, tá? Pode ser que seu descolamento dure mais? Pode. Pode ser que dure menos? Pode também. A médica já suspendeu o ultragestão, eu não preciso usar mais, tá? Mas como eu ainda tenho algumas cápsulas aqui, eu não vou jogar fora, porque é caro. Então, eu perguntei se eu podia continuar usando até acabar. Ela falou que não tem problema nenhum, posso continuar usando, então eu vou continuar usando até acabar. Mas do mais, gente, eu venci. Se eu venci, você pode vencer. Então, ó, é a coisa... Eu vim aqui gravar esse vídeo porque quando eu descobri que eu estava com descolamento, eu fiquei a louca. A louca de pesquisar vídeo no YouTube. A louca de pesquisar coisa no Google. E assim, a gente fica desesperada porque a gente não entende. E alguns vídeos que eu vi de pessoas que conseguiram superar o descolamento foi muito bom. Isso foi confortante. Isso foi bom pro meu psicológico. Então, eu tô aqui pra quê? Pra fazer bem pro seu psicológico. E por que eu quero fazer isso? Porque, assim, o seu psicológico estando bem, o seu corpo funciona bem. Seu bebê vai ficar bem. Então, é isso, gente. Ó, descolamento acontece. Sim, acontece. Eu vi que acontece com muitas pessoas. Aconteceu com Sabrina Sato, com Tata Werneck. Aconteceu com um monte de gente famosa. Acontece com milhares e milhares de mulheres anônimas por aí. Só que não é uma coisa muito falada. Então, eu quis compartilhar com vocês aqui esse processo do descolamento pra vocês verem aí como que foi a evolução e o que eu fiz, né? O que eu tomei? Tudo bonitinho, direitinho. Um relato pra deixar salvo aqui no YouTube pra, no futuro, ajudar outras pessoas também. Então, é isso. Qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Qualquer pergunta que vocês tiverem aí, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, tá? E é bom que vocês deixem perguntas, dúvidas. Quem já teve descolamento, deixa também a sua... o seu depoimento, né? Aqui nos comentários que eu tenho certeza que isso, não só o meu vídeo vai ajudar outras pessoas, mas como o seu comentário também ajuda porque aqui a gente é uma comunidade e um ajuda o outro. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram. Tô sempre postando coisinhas por lá nos stories. Todos os dias eu tô com vocês. Mostro minha barriga, mostro minha rotina aqui em casa. Posto fotinho pra vocês. Então, me segue por lá, arroba bailuana viana. Vou deixar aqui pra vocês na tela. Tá bom? Então é isso. Super beijo de quem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!